Olá, mais um repórter NBR no ar com as notícias do Poder Executivo Federal. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo quer aprovar em regime de urgência o projeto de lei que prevê mudanças no currículo da educação básica brasileira. De acordo com o Índice de Desenvolvimento da Educação Básica, o IDEB, divulgado hoje, os anos iniciais do ensino fundamental do primeiro ao quinto ano atingiram a meta do Ministério da Educação. Mas os estudantes do sexto ao nono ano e do ensino médio ficaram abaixo da meta. Para melhorar a qualidade da educação básica no país, o governo pretende reforçar as políticas públicas e fazer uma reformulação total no ensino médio brasileiro. A ideia é pedir urgência para aprovação do projeto de lei que prevê a mudança no currículo. A nossa prioridade é aprovar esse projeto de lei que está no Congresso, que passou por uma comissão especial, já tem uma versão para eliminar do relatório, nós queremos inclusive cooperar com essa versão final. E vamos levar para o presidente a posição de que se porventura não houver perspectiva de que a aprovação se dê ainda neste ano, que se é dito a medida provisória. Alguém pode imaginar por que a edição da medida provisória? É porque urge a reforma no ensino médio. Os anos iniciais do ensino fundamental atingiram a meta determinada pelo IDEB. Mais de 74% das escolas alcançaram o índice determinado pelo Ministério da Educação. Já os anos finais do ensino fundamental e o ensino médio não atingiram a meta. O quadro da educação de nível médio no Brasil é caótico. A gente tem aí, os resultados são realmente muito ruins. E eu imagino que a nossa missão aqui no MEC, como ministro da Educação, não é diante de um quadro como esse, simplesmente ficar olhando a banda passar e o tempo passar. Devo sim empenhar, vamos dizer assim, todo o esforço do MEC no sentido de que a gente possa mudar essa realidade. Tornar o turismo mais fácil para todos é a meta do governo. E você pode ajudar no aplicativo Guia Turismo Acessível. A repórter Thaisa Dias foi conhecer no Rio de Janeiro um dos locais cadastrados, a Feira de São Cristóvão. Um aplicativo em que o usuário pode avaliar a acessibilidade dos locais turísticos. A ferramenta foi lançada pelo Ministério do Turismo em 2014 e já conta com mais de 530 mil estabelecimentos cadastrados em todo o país. A ideia é facilitar a viagem pelo Brasil de pessoas que tenham algum tipo de deficiência ou mobilidade reduzida. E sensibilizar o setor para receber melhor o turista. A acessibilidade é um tema que para nós no Ministério do Turismo não podia ser diferente. É de fundamental importância. Lançamos na última semana um guia com dicas práticas e objetivas para os prestadores de serviço melhor atender a pessoa com deficiência. Existe todo um incentivo para que seja trabalhado junto à cadeia produtiva. Que essa sensibilização aconteça. Que esses empresários entendam exatamente de que forma tem que ser trabalhado isso. E nós resolvemos testar o aplicativo Turismo Acessível. Entre os vários lugares avaliados aqui no Rio de Janeiro está o Centro de Tradições Nordestinas, conhecido como a Feira de São Cristóvão. A gente vai dar uma voltinha lá dentro para saber como está a mobilidade para as pessoas com deficiência. Vem comigo? Estou caminhando aqui pela Feira de São Cristóvão para saber se o que está aqui no aplicativo é verdade. Aqui diz que os corredores são acessíveis. A gente vê que de fato eles são bem largos e facilitam a mobilidade de quem tem algum tipo de deficiência. Nessa barraca aqui do lado, uma rampa que facilita o acesso de uma cadeira de rodas, por exemplo. Vamos caminhar mais um pouquinho. Outra barraca, outra rampa. Então até agora, é verdade, o que está escrito aqui no aplicativo, a gente confirmou na Feira de São Cristóvão. Vamos continuar nosso passeio da acessibilidade? E quem ainda não estava adaptado, agora está. No caminho, flagramos uma barraca instalando rampas para o acesso de cadeiras de rodas. A nossa necessidade de estar colocando a acessibilidade foi porque limitava muito do cadeirante, quem tinha esse tipo de deficiência, de estar acessando o interior da loja, conhecendo o restante das mercadorias, um pouco da cultura nordestina que a gente passa aqui dentro. Os banheiros também são adaptados, com barras que auxiliam as pessoas com deficiência. E segundo o gestor da Feira de São Cristóvão, o projeto é instalar ainda mais mecanismos de acessibilidade. Conseguimos bastante resultado na instalação dessas rampas pelos estabelecimentos. Agora também, questão de banheiro, questão de estacionamento. Mas vem agora uma outra parte, que é a questão da sinalização visual. E para aqueles que não têm a visão, nós teremos ainda a sinalização em braile. E aqui termina o nosso passeio pela Feira de São Cristóvão. A gente percebeu que o que está aqui no aplicativo é verdade. Ponto para a Feira de São Cristóvão, ponto para quem está avaliando os lugares e tornando o turismo mais acessível. E hoje é o prazo limite para que o Congresso Nacional aprove duas medidas provisórias muito importantes para o governo. O repórter Paulo La Sálvia tem os detalhes sobre esse assunto. Boa noite, Paulo. Boa noite, Sr. Luiz. Os senadores estão discutindo neste momento a primeira medida provisória, que é a 726, que foi editada pelo presidente Michel Temer em 12 de maio, quando ele assumiu o poder ainda de forma interina. Ela promoveu a reforma administrativa do governo federal. A segunda medida provisória é a 727, que criou o programa de parcerias de investimentos. Existe coro no plenário do Senado para a votação e a aprovação dessas duas medidas provisórias, já que são necessários 41 votos favoráveis dos senadores para elas serem aprovadas. Lembrando que ontem se encerrou o prazo de 120 dias para a tramitação e aprovação dessas medidas no Congresso Nacional. Mas como foi feriado, a sessão extraordinária de hoje do Congresso Nacional vai analisar essas duas medidas provisórias e tentar a aprovação por parte dos senadores da base aliada do governo federal. Vamos acompanhar agora uma matéria sobre o assunto. São duas medidas provisórias, ambas foram editadas em maio. Uma é a da reforma administrativa que reduziu as 32 pastas do governo Dilma Rousseff para 23 ministérios no governo do presidente Michel Temer, que depois ainda recriou o Ministério da Cultura. A outra medida provisória é a que criou o programa de parcerias de investimentos, que tem a meta de transferir setores da infraestrutura para a exploração da iniciativa privada. E nós ficamos por aqui. Voltamos a qualquer momento com outras informações ou às 8 da noite, na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe também as novidades em nossas redes sociais. Continue com a gente aqui na NBR, a TV do Governo Federal. E aí E aí E aí E aí Obrigado.